E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario 3. E aí galera, no vídeo passado nós iniciamos o Mundo da Flor com as duas fases aqui do Circo e dos Fuzis. E hoje vamos para a fase 3 do Mundo da Flor. Piranha Creeper, Crack After Dark. Uma fase chata essa aqui, mano. Pensa na chatez. Peach, pitão. Peach e as piranha. Suas amigas, Peach. Suas amigas. Aqui ó, vamos acender todas as fogueiras aí. Filha da mãe, não vi. Eu não vi. Ela está chegando perto de mim. Nossa piranha. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Esqueça. Deixa eu ver. Cara, eu não vi, mano. Vai. Vai. Já acendi isso aqui, né? Então vamos Acho que a Peach é uma das melhores pra jogar aqui, cara Se não for a melhor Puta, velho, olha Cara do céu Não, não é assim Tá no início da fase E entrar de novo A zabiga, Peach A zabiga Nossa, acendi Vamos Agora tô indo consciente Ah, incrível, cara Consegue tomar dano na porra do fogo Sai, mano Cheio de zico Aê, Peach Boa Bate ali Bate ali Aê Por que a Peach é uma das melhores Por causa da água aqui, ó A gente tem a voadinha dela Show de bola Ainda bem que veio ela Já tava Com medo de vinho todinho Aê, ó Aê, ó Tava Fodete Calma, calma 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 Aê, a sutileza da Peach Boa 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 Boadinha, Peach Pra nós Boadinha, garota Não Ameita a emoção Ameita a emoção Começa aqui Sai 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 Vamos rapidão Vamos rapidão Agora, hein Eee, moleque Pô Temos uma nuvem aqui, ó Cês tão vendo Mas não preciso subir lá não, tá Só vai ter moedinha Ele queria que tivesse uma estrela lá Pra não precisar ficar acendendo Esse negócio aqui Mas não é bem assim que funciona Olha que maravilha Oh, maravilha Pega você aí agora Silona Que negócio é esse Que é Peach Peach flutuante Eee, garota Agora é aqui, ó Esse comando é aqui, ó Boa Minha filha Aê Nossa, velho Nossa É, eu sabia o que ia acontecer Não Não É, eu sabia o que ia acontecer Não 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 Inspira fundo É isso que tem que acontecer Nossa, fase chata do caralho Na moral Faz comigo Vai Toma Vamo Peach Vai lá Sai uma Entra outra É uma Coisa de louco É a terceira vez Estou pegando Essa daqui Tem que ficar com mais cuidado Devia ter ficado lá um pouco Tipo Inspirado Pá Isso Aqui, ó Tranquilidade Tô pegando essa Bistonha Aqui, ó Nossa Tá ligado Calma Respira Respira Chegou aqui Respira Respira Respira, menina Peach Respira, velho Vai Vai, Fei Aê Delícia Pra dentro Você morre Boa Respira Respira Você tem um negócio ali que te jogou Valeu Meu Deus, cara Deixa que ela entrar pra dentro Eu tenho um pleonasmo de nervoso Agora Vai, menino Vai Yeeey Olha que desgraça Beleza Segunda Estrela Não Não vai voltar mais Não Agora aqui Porque é o seguinte Que é o fucking O seguinte Onde vai aparecer O negócio Será que vai ou não? Vai, né, velho Vai ou não? Vai, velho Aqui é Pit 315 Boa Muito bom, Pet Agora vamos A fase 4 Do mundo da flor Faster Fortfire Bros A gente já jogou uma Fortfire Bros Vocês lembram bem Aqui É com o tempo reduzido Todinho Vem, Todinho Mario Tá suave Queria o Todinho Que o Todinho é mais rápido Peguei a primeira estrela Boa, garoto Vai, 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 vai Ligeirão, mano Ligeiro, ligeiro Como se nunca foi, velho Foi Foda-se Sai, velho Vai, vai, vai Vai pular pra trás Vai lá, vai lá Aê, mano Boa, garoto Agora vem pra cá Subiu Partiu Subiu Um garoto Um garoto Foca Foca Desce aqui Boa Será que eu vou conseguir ir a primeira? Um dado aqui Terceira Estou de bola, hein Maravilha Foda-se aqui Mais um pouquinho Garoto Garoto 21 segundos Beleza Vem aqui agora, irmão Pau Agora É Passar Servir de trampolim Pau Yeah Perfeito, Mario Trezentas e dezoito Estrelas Maravilha Então no próximo vídeo Nós continuamos com A fase 5 Não é essa É Essa aqui Essa aqui Sprawling Savana Rabbit Run Beleza? Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like O seu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário Que é muito importante E é isso Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E Tchau Tchau É isso aí, mano Foi bem, cara Tchau 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 Obrigado.